Música Tem música? Música Vamos fazer o suco de cebola? A cebola como está bonita Olha o Música Olha aqui o Música Música Alexandrina, conta a história desse suco aí Que raio que é isso que você está a contar de fazer? Esse suco é que eu vi Qual canal, vai? Na Gazeta, Globo, Bandeirantes, Cultura Foi na Cultura, não foi? Será que não, você pegou no pedaço de jornal O que você estava vendo Foi na revista Mas você já fez esse suco, Alexandrina? Não, eu vou fazer hoje pra gente ver Ah, é cobaia de novo? É cobaia pra gente ver Ui Olha Você não pega a soia mais velha Ai, tá vendo? É mais velha, Valdemirantes Só que debaixo da soia É mais velha que tem que ser? É Mais velha aqui então, ó Não, Valdemirantes Você não pode chegar a mão muito perto do tronco É, eu vi O uísquinho, ó, Valdemirantes Tá, mas e daí, o que que falava? Por que que você ficou animada, vai? Não Eu quero ver o gosto que o suco tem É só isso? Porque isso é muito bom Ah E é medicinal Pra quê? Pros ossos, pra cabelo Pra tudo Dô no corpo Serve pra memória também? Também Ah, então ótimo As descendências você vai ter que tomar todos os dias Esse negócio Ah, daqui a dia não tem nem um peixe Por favor E como é que é o suco? É só bater o óleo com água? É só bater no liquidificador com água e limão Ah, limão É Olha, aqui já vai sair mais folha, ó Porque aqui, ó Tem uns olhinhos lá, né? Tira a mola aí que você tá com a mão já, né? É, eu já tô espetando, né? Também, né? Como que ele subiu aqui, ó E trepou aqui, que engraçado Você amarrou ele aqui? Eu acho que ele foi sozinho Ele foi sozinho? Foi, eu não mexei não Mentira, olha o amor Mentira, ele tá amarrado aqui Eu sei, mano, que eu não fui eu que amarrei não, não Não? Você? Não, então ele se pendurou aqui Não, ele foi a mãe não Ô, louco Falando sério, foi a mãe não Olha a gente, deixa eu ver Deixa eu ver Dá pra fazer 10 litros aqui Dá? Olha aqui, essa daqui tá muito boa Não aproxima muito a mão, sua no tronco Não, é por isso que eu tô segurando aqui Tem uns pinhos danados Se eu nem lavar aqui, já tá lavado da cima É? Sim, é Chuva ácida É, vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá E tu tem limão, Alexandrina? Já tem Tem limão Ah, eu acho que ficava uma boa, Valdomiro, botar um hortelã Ah não, hora pro nobre é só hora pro nobre E limão Lógico que ficava bom Não, hora pro nobre é só hora pro nobre Isso aí é Ou é do jeito dela ou é do jeito dela Ah, tu vai lavar? Eu vou passar uma adinha E tu bota um pouquinho de chlora, de chlora aí Vai aqui, olha pro nobre Ora pro nobre Tá bom? Só quero ver como que ele vai ficar Aqui, gente Isso aqui é hora pro nobre Isso é bom pra emagrecer também Ah, agora eu entendi por que que você quis fazer esse suco, Alexandrina Não, vamos ver Agora que eu entendi Vamos ver, irmão Ó, Valdomiro, eu descobri por que que a Alexandrina queria tanto fazer isso aí Por quê? Porque daí ela disse que emagrece Emagrece isso aqui, Valdomiro Suco de hortelão pro nobre emagrece Agora eu entendi por que que ela quer tomar Então toma, Valdomiro, vai acabar sua barriga Porque o espaço na cama tá pequeno Tá pequeno A gente olha pra ele, só vê a barriga Atenta, daí você fala Fala assim que ela tá trabalhando Acende, pergunte o nome Que diz que eu tô filmando Alexandrina, você vai fazer sem açúcar, né? Eu, não, depois eu vou com açúcar porque eu não vou tomar sem açúcar Você vai coar agora? Deixa eu ver aqui uma coisa Ah, você não quer nem coar? É, porque o moço falou assim que não é muito bom coar Ah, perde a fibra, perde a fibra, né? Perde a fibra Ah, por isso que você bateu bastante É Muito bem Vou ver sem doce Pera aí Tu vai tomar sem doce? Eu vou ver sem doce Duvido que tu vai tomar sem doce Eu vou experimentar Duvido A cara a cara Dá pra tomar sem doce? Dá? Dá Uou, eu quero também Valdomir, toma isso Toma aqui, Valdomir Deixa eu ver Cara, é o zedinho gostoso É gostoso? Muito bom Dá pra tomar sem doce Ai, que legal, sem doce Sem doce Alexandrina, nota 10 que você tá tomando sem açúcar, Valdomir também Dá Muito bom Sabe assim, porque eu tomo babosa Eu bebo babosa Você bebe babosa? Eu bebo Assim, batida? Batida no liquidificador Desse jeito? Uhum Por que você usa babosa batida? Ah, às vezes eu tô com dor, daí eu gosto de tomar mais remédio assim, natural De que eu tomar comprimido Sei E na farmácia eu tomo E essa dor é o que? Quando comeu demais assim? Não, às vezes eu tenho problema, às vezes eu tenho dor na coluna, dor do lado, daí eu vou lá, bato babosa e tomo Ah, é? É, eu tomo E não bota tanchagem também, não? Não, eu boto só a babosa Olha lá, olha lá Eu boto a babosa com... a babosa é bom com mel e com... e com... Interessante Conhaque Ah É, porque assim, tipo assim, a babosa junto com o álcool diz que faz mais efeito Mais efeito Ou então aquele álcool... De cereais De cereais Muito gostoso Escuta, vocês vão ficar tomando aí ou... A gente não vai dar pra vocês não Eu quero O Chico... Eu quero O Chico pode escutar Vocês vão ficar tomando Filma ele aqui, vamos aí Vocês vão tomar... Vocês vão tomar... Eu não sou, Gil A gente tem essa... Que interessante, viu? É E sem açúcar, menina Isso é bom tomar, acho que em jejum Eu acho que deve ser bom tomar em jejum Em jejum É, porque a babosa eu consigo tomar em jejum Olha, veja Ela bota um montão já, né? Gente, eu tô pasmo que eles tomaram sem açúcar É, sem açúcar Eu ia tomar sem açúcar, mas eles... Eu acho que com açúcar não é muito bom Muito gostoso, Chico Muito Tem gosto de planta É Nossa, parece que faz bem É refrescante Parece que tem hortelã, Valmirio É Imagina isso aqui com a fuma É, ele tem uma essência assim bem pouquinho Bem pouquinho Parece que ele é refrescante Que ele... Ah, é Eu vou fazer isso aqui em jejum Vai que seja É muito bom pro organismo Olha, Alexandrina Se você tomar um copão Dois copão desse aqui em jejum Todo dia de manhã Aí você vai emagrecer É? Eu acho que vai Eu acho que vai E diz que é muito bom pros ossos também Isso aqui Pra fortalecer os ossos Hoje tava passando na televisão Uma plantinha assim Que parece uma... Uma... Ah, eu esqueci o nome Ela é redondinha assim E a flor É bom Ela faz o suco Eles tão colhendo aqui em São José Lá na horta comunitária Ela é no... Não sei se... Tinha que saber o nome, né? Na Alemanha A folha dela é redonda? Ela é redondinha assim Pequenininha A folha? É É Então pode ser a capuchinha Isso! 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 Diz que é muito bom pra pôr em omelete também É bom O suco Eu vou trazer A flor Até a flor diz que pra pôr no... A flor come também Aham, capuchinha Eu vou trazer pra você Tem na minha casa Tem na sua casa? Não é só a baiana que a gente é inteligente Ou a abelha também é inteligente Gente, olha Faça em sua casa Que vocês vão adorar O suco do Hora pro nobre com limão Não precisa pôr açúcar Ó, gente Se você quiser tomar em jejum Bate no liquidificador Não precisa coar Bate no liquidificador Não precisa coar Se vocês quiserem tomar em jejum É melhor ainda Ó Olha Eu não dava nada pra essa receita Vamos filmar, vamos filmar Pra bater a hora pro nobre Escoar no limão Mas olha, gente É muito interessante Eu acho que pôr organismo Refresca É E dá a impressão que faz bem Uhum, dá a impressão É O pessoal tá falando que faz mesmo E faz No Glúter Report Falou que isso aqui é muito bom, Chico Hora pro nobre Mas não precisa pôr açúcar Não Você viu? Zero de açúcar, gente Zero de açúcar Gente, parabéns, Alexandre E pra diabetes também Que é muito bom É? Uhum Olha quanta coisa Eu não tenho diabetes Eu não tenho nada Eu vou ficar melhor ainda Do que o de açúcar Eu não tenho nada Abraço Vamos dar uns abraços agora Agora vamos dar uns abraços Manda um abraço pra esse rapaz Como que é o nome? Francisco Socorro Socorro Tá onde? São Paulo Ah, agora eu tô aparecendo Ah, agora sim, Chico É nóis É nóis, bonito Vamos mandar um abraço pra quem, né? Agora, Francisco Ah, Francisco e Socorro de Jardins Planalto, São Paulo, capital Um abraço Francisco Francisco e Socorro de Jardins Planalto, São Paulo Jardins Planalto, São Paulo Um abraço E Odila de Brasília Um abraço E Cristiano de Limeiras Um abraço E pra aquela... Um abraço Um abraço Deise Fidelis Um abraço Andiara Silva Duarte Um abraço Não fala de onde é Sérgio de Ribeirão Preto Um abraço Giovanni Cícero de Jabotão dos Guararatos, Pernambuco Um abraço Um abraço Bianca Aparecida de Buenos Aires Um abraço Tony e Eva... Evane Marice do Rio de Janeiro Um abraço Ah, não, de Maricá Tony e Evane de Maricá, Rio de Janeiro Um abraço Dona Virgínia de Canelinha, Santa Catarina Um abraço Ah, então... Olha quem é esse aqui, ó Sandro de Limeira Ué, você não mandou uma agora? Não Não era esse, não Sandro de Limeira Um abraço Anderson e Gersilene de Varzeolândia, Minas Gerais Um abraço Um abraço Michele, Wether, Annelise, Sida, Carlinhos de Cianorte, Paraná Um abraço Elika Castro de Caruaru, Pernambuco Um abraço Cris Barina de Serra Azul, São Paulo Um abraço Simônica Florencio de Osasco Um abraço Gleiziane de Camassari, Bahia Um abraço Marlene Sobreira de Porto Velho, Rondônia Um abraço Aparecida Maurício de Divinópolis Um abraço Ronaldo Garbim de Governador Valadares Um abraço Nisse Francisco Itainá do Rio de Janeiro Um abraço Albaniza do Ceará Um abraço E Marcos de Campos do Jordão Um abraço É isso aí, depois tem mais um monte que a gente guarda para os outros vídeos Ah, tá bom Um abraço para a Helena da Itália Um abraço Helena Abraço Helena É da Itália, né? Eu não sei Como eu vou saber Você falou Porque ela me mandou Mas deve ter uma Helena aí Da Itália Brasileira E ela vai receber o abraço Não, é Porque ela me mandou aquele cartão Cheio de flor Não era ela Ah, ela mandou de Acho que era da Inglaterra Ah, da Itália Então um abraço para a Helena da Inglaterra Um abraço Helena Um abraço Obrigado É, tem mais? Ana Padovani Dona de Sequante Não sei quantos Eu já mandamos Já mandamos no outro Já mandou Então tá bom Um abraço para a Juracy Um abraço Juracy Um abraço para todo o pessoal Do YouTube Que nos assiste Muito obrigado Pela atenção Obrigado por assistir A nossa trabalho Nós já estamos aqui Com mais trabalho Com vocês Joia E aí gente O Chico abriu até aqui Chico, você não vai sumir mais, né? Não Só você falar Que eu já sumi Gostou do que, Chico? Gostou do que, Chico? Eu gostei Não, gostei do seu jeito aí De apresentador Ah, essa voz A minha vida Porque ela fechou, né? É, você já viu Essa voz Tá pegando jeito Viu, Valdemiro? Muito bem Tchau gente Um abraço para todo mundo Gente, então até a próxima Tchau gente Tchau 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 gente Uma boa tarde para vocês Que Deus abençoe Continue abençoando Dando saúde para nós E para vocês Todo mundo Tchau gente Tem que a gente leve assim, sabe? E o bem é bom para organizar o gostão Porque a gente tomou E ele recarregou a energia Vamos fazer mais vídeo, Chico? Não Tá bom Olha aí, vou tomar mais Tem que mais, Chico? Eu não Eu acho que vou tomar mais Não, mena Tem vontade Tá muito gostoso Tá muito gostoso Tchau 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 Tchau